6h55, será que chove ou faz sol nessa quarta-feira? Vamos ver na previsão. Em Manaus, previsão de chuva, mínima 24, máxima 34 graus. Em Coari, tempo nublado nessa quarta-feira, mínima 23, máxima 32 graus. Em Boca do Acre, tempo nublado também, mínima 21, máxima 31 graus. E em Pauini, também previsão, é tempo nublado, mínima 24, máxima 36 graus. Agora eu vou para Presidente Figueiredo com Jackson Salvaterra, na tela dos 6h. Olá, muito bom dia Mariana, muito bom dia para você que acompanhou 6h Notícias. Desta vez eu falo aqui da entrada da cidade, na rotatória, onde geralmente as pessoas praticam algum tipo de atividade física. Tanto pela manhã, quanto no finalzinho da tarde. Ontem fez muito calor aqui na cidade. Hoje, o tempo amanheceu nublado, parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas. Segundo informações do CIPAM, a mínima pode chegar a 22 graus e a máxima a 31. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Jackson, apresentando aí Presidente Figueiredo para a gente. Eu vou para Parintins, a terra dos mumbais, porque o Rony Belchior está ao vivo para trazer a previsão para a gente. Rony pede chuva todo dia, que lá em Parintins é quente, né? Bom dia, Rony. Olá Mariana, olá a todos, olá você que acompanha o 6h Notícias. Bom, hoje, essa quarta-feira aqui em Parintins, promete não ser de tanto sol e até com alguma chuva. Mas já já eu dou detalhes, porque eu estou aqui em frente, ó. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, uma das igrejas mais antigas de Parintins. Ela foi a primeira matriz de Nossa Senhora do Carmo e agora nós temos a Catedral, né? Desde a década de 60 construída. Aqui funciona, então, a paróquia, a sede da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos na frente da cidade, como costuma se dizer. Lá atrás fica o Colégio Nossa Senhora do Carmo. Mas olha, Mariana, falando de tempo, apesar do sol estar abrindo agora aqui na nossa cidade, mas a previsão, segundo o CIPAM, é de 32 graus a máxima hoje aqui em Parintins e a mínima de 24 graus com o tempo nublado, aparcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no decorrer do período. Então, a expectativa é de que esse solzinho que está começando a aparecer dê vez, ó, as nuvens também que já começam a tomar conta aqui do céu de Parintins. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Rony. Rony pede chuva todo dia lá em Parintins. Está aí, você viu a previsão do tempo, tanto em Manaus, quanto nos municípios do interior do estado, né? Os nossos repórteres sempre mostrando aí um pouquinho aí da cidade, pessoal que não conhece o interior, a gente mostra para você aqui no 6 Horas. E olha só que bacana, eu dou uma dica para as mães aí, muitas mães têm dúvidas sobre qual a melhor alimentação para os bebês, né? A maioria, é claro, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Olha, dependendo da idade, as mudanças nos hábitos alimentares das crianças, como a introdução de frutas e comida, devem ser feitas com a ajuda de especialistas. Mas apenas depois dos 6 meses de vida, né? Período em que o bebê deve se alimentar com leite materno. A descoberta começa pelo olhar. Depois vem a sensação do tato, dos cheiros, até o estágio final, os sabores. Numa sessão de fotos como essa, a criança vivencia pela primeira vez a sensação de provar vários sabores de frutas. A bebezinha aqui atrás, ela está com o tucumã, mas ela pode experimentar outros sabores e vivenciar cada uma dessas experiências de uma forma única, bem significativa. Se a fruta for mais amarga, a reação pode não ser muito boa. Foi assim com a Maria Júlia ao provar o pedacinho de limão. É uma sessão muito sensorial, onde o bebê vai pegar na fruta, vai sentir o gosto muitas vezes pela primeira vez. Então daí vai se desenvolvendo o paladar do bebê. E a sessão é feita para registrar esse momento. A partir dos 6 meses de vida, os bebês podem comer todo tipo de alimento, desde que orientados por um pediatra. O ideal é que elas sejam amassadas ou cortadas, em formas de papa. Hoje a gente não usa mais suco, o suco aumenta o teor de açúcar devido à frutose da própria fruta. Então a orientação hoje é que as frutas sejam introduzidas em formas de papa. Dar a fruta in natura para o bebê, além de estar na moda, pode se tornar um momento de emoções intensas para os pais. Todo esse descobrimento dele com os sabores, azedo, doce, nossa, é maravilhoso. Ainda poder registrar tudo isso é sem igual. Uma oportunidade de deixar registrado para sempre sorrisos e expressões únicas de cada fase do desenvolvimento da criança. Um ótimo dia para você e até amanhã.